Pessoal, vamos falar agora sobre alguns estados de esforço notáveis e como elas aparecem no diagrama de Mohr e também no diagrama de elipse e elipsoide de tensões. Dessa forma a gente pode bater o olho no diagrama de Mohr e já saber de que tipo de estado de esforço a gente está falando. Pessoal de tensões e diagrama de Mohr são meios gráficos para a gente visualizar o tensor de esforço, como é a forma dele em um ponto qualquer. Dependendo da forma dessas representações gráficas a gente tem uma ideia dos diferentes estados de tensão que podem ocorrer na eletrosfera. Então tem alguns estados notáveis que só de bater o olho nos diagramas de Mohr a gente vai saber do que a gente está falando. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro é o estado hidrostático ou isotrópico ou litostático. O estado de tensão hidrostática é representado por um ponto no eixo horizontal. O ponto onde sigma 1 vai ser igual a sigma 2 vai ser igual a sigma 3. Aqui está um valor baixo e aqui um valor alto. A tensão cisalhante vai ser zero em qualquer um das direções desse ponto. A gente não vai ter nenhuma deformação muito bonita e não gerada por esse esforço. Para a gente ver que para ter estruturas bonitas a gente tem que ter esforço deviatórico. E para isso o sigma 1 tem que ser diferente do sigma 3. Todos os esforços normais, incluindo os esforços principais, têm o mesmo valor e não existe esforço cisalhante. O eixo vertical é igual a zero. Sem esforço deviatórico, sem círculo de Mohr, representado por um ponto. Para o estado de tensão hidrostático, a elipse de esforços é um círculo. Todos os sigmas têm valor igual. Então os raios vão ser iguais para todos os lados. E o elipsoide vira uma esfera. O estado de extensivo negativo hidrostático é muito raro na elitosfera. Quer dizer, o ponto vem para cá. Mas o estado compressivo é comum, principalmente em grandes profundidades. Também é isso aí. Está aí, é representado por uma esfera ou um esferoide, um círculo. Outro estado é o estado de distensão geral. Todos os esforços principais são negativos. De compressão geral, todos os esforços principais são positivos. E de compressão e distensão geral. O estado de distensão geral é mais comum em profundidades rasas, quando ele está aqui perto da superfície. O de compressão geral é mais comum em profundidades maiores. No caso de um dos esforços ser compressivos e outros extensivos, tem o caso da distensão e compressão geral. O estado uniaxial é aquele onde dois dos três esforços principais são iguais a zero. Então você tem aqui o sigma 1 com algum valor. O sigma 2 e o sigma 3 é igual a zero. Ou o sigma 1 e o sigma 2 é igual a zero. O sigma 3 é mais negativo com algum valor. Então você tem um estado compressivo e no outro lado você tem um estado distensivo. Esses dois círculos de mol não representam o mesmo estado não. Vocês apagam da mente um deles quando estiver vendo o outro. E vice-versa. Não é como se fosse aqui sigma 1, sigma 2, sigma 3, um esforço triaxial aqui não. São dois exemplos diferentes. É o exemplo daquele ensaio uniaxial que eu mostrei para vocês lá no começo que a gente estava falando de tensões. Você põe só um esforço em uma direção e segura o seu corpo dos outros dois lados para não ter esforços nessas direções. Representado o diagrama de mol por um círculo que tangencia a origem. Os valores dos outros dois eixos são iguais a zero. Se é positivo o círculo fica à direita. Se é negativo o círculo fica à esquerda. Para esse estado de tensões aí, o elipsoide é como se fosse uma agulha. Ele tem um eixo maior, um eixo que... Se fosse uma linha, porque os outros dois eixos vão ser iguais a zero. O estado axial e biaxial. O estado axial é aquele que nenhum dos esforços principais é igual a zero. E dois dos três esforços têm a mesma magnitude. Então, sigma 1 está aqui e sigma 2 é igual a sigma 3. Ou sigma 1 é igual a sigma 2 e aqui a gente tem sigma 3. Os y-sóides correspondentes vão variar de esferóides oblatos achatados até esferóides prolatos. Os oblatos têm forma de panqueca e os prolatos têm forma de charuto. Já no estado biaxial ou plano, os três esforços principais são diferentes, mas um deles é igual a zero. Sigma 3 é igual a zero. Dessa forma, é um estado de tensão plano, como a gente viu lá nos desenhinhos do Davis, por exemplo. O estado de tensão plano é representado por uma elipse de tensões. Então, a gente tem aqui os tipos de deformação, na verdade. Eu peguei de um material sobre deformação. Mas vamos imaginar, porque para o elipsoide de tensão vai ser o mesmo formato. Então, a gente tem os elipsoides prolatos. Os prolatos, quando você tem um eixo muito maior e os outros dois são iguais, né? Então, seria aqui sigma 1 grande, sigma 2 igual a sigma 3, você tem o elipsoide prolato. E você tem o outro extremo, que é o elipsoide oblato, quando você tem o sigma 1 igual a sigma 2, como nesse caso aqui, e o sigma 3 diferentes deles, né? E vai virar uma panqueca. E aqui é o caso do estresse plano normal, né? Como a gente está vendo aqui, biaxial. O estado triexial é o caso mais geral. Todos os esforços são diferentes entre si e diferentes de zero também, né? Então, a gente vai ter aquele caso mais geral que a gente viu, né? Com a região sombriada, representando todos os estados de esforço em todos os planos que passam por dentro de um ponto no corpo, né? E representando os seis ciclos de moro no seu diagrama, correspondendo aos planos perpendiculares ao plano sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 3, respectivamente. E esse estado vai ser representado pelo elipsoide de tensões aí, no caso mais geral, né? Tem um caso especial, que é o esforço cisalhante puro, que pode ser tanto de distensão e compressão geral, né? Um lado é distensivo e o outro esforço é compressivo, onde os dois esforços principais têm igual magnitude, mas diferente sentido. E o interessante aí, né? Quer dizer, sigma 1 vai ser igual a menos sigma 3 ou sigma 2, né? É que os planos de máxima tensão cisalhante são planos de pura tensão cisalhante, né? São planos onde a gente não tem tensão normal, onde a tensão normal compressiva de um lado anula a tensão normal distensiva do outro, né? Já que esses dois componentes se anulam, você só tem tensão cisalhante. É um puro esforço cisalhante aí, né? Esse Anderson, em 1951, ele veio com uma classificação muito legal, né? Que é a classificação dos fósseos na litosfera. E ele diz como não há esforço cisalhante na superfície da Terra, né? Onde você tem um contato com fluido, e fluido você não tem esforço cisalhante, né? Quando você aplica um esforço no fluido, ele flui, ele não resiste, né? É por isso que ele chama fluido. Como a superfície da Terra, você tem um contato de um sólido com a atmosfera, né? Um dos esforços principais tem que ser vertical, né? Porque esse plano da Terra não aceita esforço cisalhante, porque ele está no contato com um fluido. E aí o Anderson disse, né? Se sigma vertical é sigma 1, a gente está num regime normal. Quer dizer, aqui é a gravidade, né? Sigma vertical é sigma 1. Se o sigma vertical é igual a sigma 2, a gente tem uma tensão aqui que vai ter... na horizontal vai ser maior do que a da vertical, né? A gente está num regime transcorrente. E se o sigma vertical é sigma 3, a gente está num regime de empurrão, tá? E uma coisa interessante para a gente ver, né? Como é que o estresse geostático vai mudando com a profundidade. Na superfície, um dos sigmas verticais tem que ser principal, né? Quando a gente passa para uma profundidade média, a gente vai ter esforços deviatóricos importantes, e o sigma vertical não precisa ser mais um dos principais. Você pode virar, ele só de ir para o lado que você quiser. E em grandes profundidades, você passa a ter o esforço hidrostático, né? A coluna de rochas fica muito grande e praticamente você vai ter o mesmo esforço para todas as direções, tá bom? A classificação de antes, então, ó. Quando você tem o sigma 1 na vertical, você vai formar falhas normais, tá certo? O sigma 2 está aqui, o sigma 3 para onde você distende. Então, você vai comprimir nessa direção e distender nessa direção. Você vê como é que você teria um bloco de litosfera aqui, né? Ou de crosta e tal, que você precisa fazer ele duplicar nessa direção e ficar mais fino na outra, né? Então, você tem o sigma 3 aqui e o sigma 1 aqui. Falha normal é uma forma de fazer isso, né? Quando você precisa estender a crosta, né? E uma coisa muito interessante que a gente vai ver, né? Qual que é a direção que se forma a falha normal, né? Se você vai só pelos critérios aí matemáticos que a gente estudou até agora, a máxima tensão cisalhante é 45 graus de sigma 1, né? Então, a falha normal teria que se formar a 45 graus de sigma 1. A gente vai ver que, na verdade, não é bem assim porque entra critérios de atrito dos materiais aí dentro, né? Mas é um ângulo alto, né? Relativamente alto em relação à horizontal aí. O regime transcorrente, você tem sigma 1 na horizontal e sigma 3 na horizontal, né? Então, você comprime em uma direção e tende a escapar os blocos na direção perpendicular a essa, né? Novamente, você vai formar as falhas transcorrentes aí fazendo um ângulo com o sigma 1, né? E o sigma 2 está na vertical. E você tem o regime de empurrão, quando o sigma 1 está na horizontal e o sigma 3 está na vertical. Quer dizer, o contrário daqui, né? Você tem que espremer nessa direção e escapar na direção vertical, né? Mesma coisa aí, né? Ver como é que nessa teoria aí a gente tem ângulos que formariam essas falhas, mas na prática esses ângulos são um pouco diferentes. Isso aqui é só uma representação em bola de praia, que a gente vai ver mais pra frente aí como é que funciona essa representação dos estresses aí, né? Mas o que acontece aqui que são representações de planos, né? Na rede estereográfica, vamos usar isso muito na estrutural. E aqui está mostrando pra gente as regiões aqui, né? Onde a gente tem tração e compressão e distensão, né? No caso da gente ter esses esforços aqui, a gente vai ter regiões escuras onde a gente está tendo compressão, região clara onde a gente está tendo distensão, escape de blocos, né? Isso chama também mecanismo focal, né? Desculpa, eu falei o contrário aqui, né? Compressão onde está tendo o P e tração onde está tendo o T, né? Quer dizer, aqui no caso da falha de empurrão, a tração está indo pra vertical aqui, enquanto dos lados você tem compressão, né? Contrário aqui pra falha normal e pra falha transcorrente, a gente vira isso aqui pro lado, né? Tá bom, vamos pra última aula de estresse aí, pra depois a gente passar pro bloco 3 de deformação.